. Olá, bem-vindo ao quadro. A aula de hoje é sobre noções de corrente alternada. Então, nós vamos começar com uma situação que nós já conhecemos. Aqui nós temos um campo magnético. E neste campo magnético, nós vamos colocar uma espira. Está aqui a espira. E essa espira, no seu instante inicial, se encontra perpendicular às linhas de campo magnético. De tal forma que, sendo a sua área igual a A, o vetor perpendicular à espira, esse vetor N, é paralelo às linhas de indução magnética. Neste instante, como nós já vimos em outras aulas, o fluxo magnético é máximo e vale B vezes A, onde B é a intensidade do campo magnético e A é a área da espira. O que nós vamos fazer agora é colocar essa espira para girar. De fato, ela se encontra livre para girar neste eixo XY, que nós desenhamos aqui com uma linha pontilhada. Essa espira gira com uma velocidade ω. Em um determinado instante, essa espira girou e se encontra na seguinte posição. se encontra nesta posição. Esse vetor normal também girou e está nesta posição. Além disso, esse vetor normal forma, com as linhas de indução magnética, um ângulo θ, que, utilizando os conhecimentos de movimentos circulares, você conclui que vale ω vezes t, onde ω é essa velocidade angular com que a espira gira, e t é o intervalo de tempo entre o instante inicial, t igual a zero, e esse instante t, que nós desenhamos aqui de rosa. Nesta situação, o fluxo magnético, que depende de t, é igual a b vezes a vezes o cosseno deste ângulo θ, que é igual a ω vezes t. Você observa que esse b vezes a é o fluxo magnético máximo. Então, nós podemos escrever que o fluxo magnético que varia com o tempo é igual a um fluxo magnético máximo vezes o cosseno de ω vezes t. Se existe variação de fluxo magnético, nós podemos concluir que existe uma força eletromotriz induzida nos terminais da espira. E essa força eletromotriz também depende do tempo e é dada por fluxo magnético máximo vezes ω vezes o seno de ωt. Nós não vamos demonstrar essa fórmula, porque, para isso, nós precisaríamos saber uma matemática muito avançada. Por enquanto, é importante você saber isso. E esse fluxo magnético máximo nós vamos chamar de força eletromotriz induzida máxima. A partir daqui, nós podemos escrever que a força eletromotriz que depende do tempo é igual a uma força eletromotriz máxima vezes o seno de ω vezes t. Se nós conectarmos aos terminais desta espira um resistor de resistência igual a R, vai circular pela espira uma corrente de intensidade igual a I. E esta corrente é igual à razão entre a força eletromotriz induzida e a resistência. Neste caso, esta corrente também depende do tempo e é dada por força eletromotriz máxima vezes seno de ωt sobre R. No numerador desta fração, nós colocamos exatamente esta expressão. Esta razão, força eletromotriz máxima sobre R, nós podemos chamar de I máximo, corrente máxima que circula por este circuito que nós acabamos de desenhar. E a expressão para a corrente fica assim, I máximo vezes seno de ω vezes t, onde ω é 2π sobre t, e este t é o período de rotação desta espira. E nós também podemos escrever ω como 2πf, onde f é a frequência desta corrente. No Brasil, esta frequência é, em muitos lugares, igual a 60 Hz. Este ω também pode ser chamado de pulsação da corrente. E agora, nós podemos, inclusive, desenhar alguns gráficos. Por exemplo, o gráfico da corrente. No eixo horizontal, nós temos o tempo, e no vertical, nós temos a corrente, que varia em função do tempo. Vamos separar aqui dois períodos. Este primeiro período, este segundo período. e a corrente vai oscilar entre um valor máximo, que nós vamos chamar de I máximo, e entre um valor mínimo, que é igual a menos I máximo. A corrente oscila entre estes dois valores e tem a cara da função seno. Ou seja, no instante inicial é zero, assume um valor máximo, inverte o sinal e fica assim. Este é o primeiro período. No segundo período, esta história toda se repete. E este é o gráfico da corrente em função do tempo.